Música Eu quero ouvir sua voz aqui Música Me falo do chão Me falo do ar Sobre a dúvida Vem me chamar Tua voz me faz Acreditar Ela me disse Ela me disse Senhoras e senhores, tutela o nosso amigo Leonardo Gonçalves Mais um monte de paz Muito além do que eu consegui Já me escutei por aqui É tão mais Que eu desistir Ouça uma voz Recreto chamar Assim tu vai Vem te dentro de mim Ouça uma voz Me põe o mar Bate o bumbum Deixe seus pedros de lado Anda super as águas aí Sobre o monte Sobre o mar Me falo do chão Me falo do ar Sobre a dúvida Vem me chamar Basta sua voz Não quero te falar E te dar ele a mão Basta sua voz Basta sua voz Basta sua voz Basta sua voz Não quero te falar Não quero te falar Não quero mais No monte Não quero mais No mar O sobre a dúvida No ar Você vai se acreditar Por sobre o mar Por sobre o mar Tem barros de chão Por sobre o mar Por sobre a dúvida Tem que chamar Com a voz de paz A penhação E a petra 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 Amém.